O centro do lance, em termos de movimento atacante, Iuran e José Carlos, com José Carlos com o corpo a introduzir a bola na baliza do suporting, defesa do suporting foi lenta, colocou-se mal, não teve rigor nas marcações, um facto que se avulmou durante os primeiros 45 minutos. Neibe aqui salvou uma situação de muito perigo, a remata de Rui Barros. Porto mais envolvente, uma bola no poste, era a dinâmica atacante de um futebol com o Porto que encontrava espaços a meio campo e uma falta de marcação na equipa de Carlos Queiroz na reta guarda. Um suporting que na primeira parte mal chegou à baliza contrária, a Munique não esteve muito bem, mas mesmo aqui serviu o Vuiacic, que proporcionou a Vítor Bahia uma excelente defesa, um grande guarda-redes. Segunda parte diferente, o suporting aos 6 minutos repôs a igualdade, um excelente lance de Luís Figo, a controlar uma excelente posição de Figo em termos de ordem técnica que vai poder observar em movimento lento. Muito bem, o suporting a criar uma situação de superioridade numérica, a sair Figo isolado, controlou muito bem a bola na recepção, depois uma leitura perfeita, Bahia fez a mancha e Figo meteu-lhe a bola ao poste mais distante. Estava reposta à igualdade, a equipa de Queiroz era outra, outro vigor, conseguiu criar situações de maior perigo aqui, Juscoviac perante Vítor Bahia, então chamado a intervenções de maior vulto, o guarda-redes do futebol com o Porto. Muito bem, mas o Porto não se encontrou mais, não conseguiu criar situações para a baliza de Costinha, aqui domingos que entraram na equipa a ser desfeiteado por Amonica. E foi o suporting na ponta final quem esteve à beira de poder ganhar o jogo, um suporting que mostrou nas antas que é de facto candidato ao título. Amonica não conseguiu desfeitear o guarda-redes do futebol com o Porto, de facto muito bem, a sair aos seus pés. Numa excelente rebitação.